Gente, tem barbante aí? Gente, entrou um pedido diferente hoje, né, cores um pouquinho mais fortes, vamos dizer assim, cru com preto, gente, eu tô utilizando o barbante aqui número 8, peguei um barbante que já tá aberto, porque são só duas peças que ela pediu a base toda em cru, com detalhezinho preto, e se você gosta desse tipo de combinação, comenta aí quais as cores mais, assim, contrastantes que você já utilizou. No meu caso, cru com preto, às vezes cru com azul marinho, e até mesmo preto com vermelho, eu acho, assim, bem chegueizão, mas uma cor que eu nunca usei, uma combinação, são cores neões, neon, eu até tenho em casa alguns barbantes neon, mas eu nunca usei, assim, em nenhuma produção. Comenta aí as cores mais mirabolantes e combinações legais que vocês já fizeram, se você não sabe o que comentar, deixa um coraçãozinho agora no começo do vídeo pra ajudar no engajamento, e agora bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê. Eu comecei fazendo, gente, as bases, né, porque eu acho mais prático de fazer as duas bases, depois eu só volto fazendo o acabamento, assim eu já meço pra ver se tá ficando tudo certinho, né, e agora bora colocar um pouco de preto nesse cru todo por aqui. Fiz o primeiro, gente, aí eu quero mostrar pra vocês esses rolinhos que a gente compra, assim, que é um adesivo pra tirar pelinho. Sempre que eu tô fazendo peças, assim, que tô usando cru com preto, por exemplo, principalmente o preto, que eu acho que o preto ele pega muito pelinho, até da nossa roupa, né, a roupa que a gente tá vestindo. Então, eu utilizo esses rolinhos aqui, que eu compro no supermercado mesmo, e aí tiro os pelinhos, o cliente vai receber lá o preto dele bem pretinho. E até pro dia-a-dia, pra quem usa roupa preta, né, essa minha blusinha aqui mesmo, solta pelinho dela mesmo, sabe? Então, esse rolinho aqui, ele ajuda bastante, e a peça chega bem limpinha, né, pro cliente. E eu passo o rolinho assim, ó, sempre um pouquinho antes de embalar, pra não pegar o pozinho e essas, pelinho branquinho da roupa da gente, essas coisas. Aí vai, é um adesivo, ó, daí vai ficando todo coladinho aqui. Agora eu vou fazer o outro. Finalizei aqui a segunda peça, gente, daí eu faço a mesma coisa, tá? Finalizei, eu passo aqui o rolinho. Inclusive, se você não tiver como comprar um rolinho desse aqui, eu acho que foi R$9,90 esse aqui, gente, faz tanto tempo que eu tenho. Mas assim, eu tô sempre comprando esse adesivo no supermercado mesmo, e não passa disso, R$9,90, R$8,90. Se você não tiver, eu já vi umas pessoas pegarem a fita adesiva assim, ó, e passar. Então, pra qualquer roupa que você tem, ó, você vai passando. Vamos dizer que você percebeu que ficou cheio de pelinho. Aí você vai passando, tá vendo que vai ficando sujinho, ó? Ele vai tirando os pelinhos brancos, né? Não passa demais pra não arrancar as cores do negócio, né? Ó, tá vendo? Daí vai ficando grudado assim. Então, é uma alternativa pra quem não tem o rolinho. Mas assim, ó, compra um rolinho desse aqui, nossa senhora, eu uso em casa, uso nas capas do sofá, almofada, essas coisinhas, e rende pra caramba, tá? Então, o pedido tá pronto. Desse daqui, eu já imprimi até a etiqueta. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Coloquei uns desenhos diferentes. Aí, assim, ó, acabei de finalizar, já imprimi... Acabei de finalizar, não. Qual o processo? Imprimi primeiro a etiqueta e comecei o pedido, tá? Tá? Daí, agora, eu já vou deixar a etiqueta cortada e assinada, tá? Aí, depois eu venho e... E embalo. Eu gosto de finalizar e já embalar, mas aí entrou uma encomenda... Da mesma peça, só que uma peça só. Então, eu já vou fazer. Já tô com um barbante cru aqui à mão, né? Olha que bonitinho que eu desenhei, não, que eu peguei lá. Um... Deve ser tipo um caputino, que tem um marshmallow, sei lá o que que é aqui. Com canela. E aqui a etiqueta já tá certinho. Aí, eu vou separar aqui, vou começar o outro. E, gente, antes de começar o outro pedido, eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês. É um pedido que já tá pronto, só que assim, eu vou seguindo a lista que a Shopee vai me dando, sabe? A lista de envios. Então, por exemplo, eu tenho um pedido pra enviar no dia 1, tenho três pedidos pra enviar no dia 2, tenho quatro pedidos pra enviar no dia 3. A Shopee, ela vai te dando uma listagem, a data máxima que você tem que enviar. E tem um pedido aqui, que já tá separado faz tempo, só que como eu atualizo lá a lista, parece que ele dá uma sumida e fica indo pro fundo, sabe? Vai entrando pedidos na frente dele. E aí, a pessoa, ela me segue aqui, tá? Não vou falar o nome dela, porque, né, não perguntei se podia falar e também não é pra falar, enfim, as intimidades da pessoa. Mas, enfim, ela me perguntou, Lu, meu pedido ainda não veio. Aí, eu fui olhar lá, porque quando alguém fala assim, eu fico até preocupada. Meu Deus, será que eu ia trazer o pedido de alguém e não percebi? Mas, não, tá dentro do prazo de envio, tem um envio grande, uma data grande, sabe? Mas a Shopee lançou o pedido dela pra uma data bem distante. E daí, por que que eu sei que é um pedido que já entrou faz tempo e eu deixei separadinho? Porque ela comprou o último furador de florzinha rosa que eu tinha pra vender. Então, ó, eu deixei tudo, assim que entrou o pedido, eu já separei, né, tirei lá do estoque e deixei separadinho pra ela. E aí, assim, vou finalizando e embalando conforme a lista lá que a Shopee vai me dando. E esse pedido foi ficando aqui, paradinho, paradinho. Aí, quando ela me perguntou lá, eu falei assim, meu Deus, o que será que aconteceu, né? E aí, eu vi que, por algum motivo, a Shopee lançou o pedido dela lá pro final. Tá dentro da data, não tá atrasado, tá tudo certinho. Mas ficou com um prazo muito grande. E eu não fico olhando assim, não tem como, porque são muitos pedidos, né? Então, entra uma lista assim, você consegue ver os pedidos que entraram hoje, ontem, né? Os mais recentes, porém, você vai produzindo conforme os mais antigos que entraram. Então, eu clico lá, né? É ordenar por pedidos, né, por data de envio mais recente. Ou seja, o que eu tenho que enviar hoje, amanhã, depois de amanhã. E assim vai ficando uma lista pra que eu não me atrase em nada. Aí, quando ela perguntou, eu falei assim, meu Deus, esse pedido tá separado aqui faz tempo, por causa do furadorzinho, né? E poderia já ter mandado bastante tempo, mas por conta dessa ordenação, essa lista, né, que a Shopee faz, acabou ficando aqui. Mas, ó, já tá prontinho, vou embalar hoje também. Pra enviar tudo ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho o preto, aqui eu tenho o pedido. Então, amiga, você tá assistindo esse vídeo? Eu acredito que esteja sim, porque você acompanha o canal, né? Tá tudo certo aqui, tá? Foi só a listagem lá da Shopee. Mas não se preocupa, porque não é com todos os pedidos que acontecem isso. De vez em quando eu vejo que alguns pedidos, eles são prorrogados assim, talvez seja pela região, sabe? Mas não se preocupe que tá tudo certo, tá bom? Então, agora, vou deixar aqui prontinho. Já imprimi também a etiqueta dela. Usei aqui o mesmo desenho, ó. Já vou cortar e vou colocá-la junto. E aí, gente, quando, por exemplo, se fosse um pedido só do furador, rapidinho quando entra eu já faço, por quê? Porque o furador já tá pronto, né? Só embalar e enviar. Mas como tem peça de crochê, eu acabo seguindo mesmo a ordem que entra lá. Por quê? Porque eu vou ter que produzir, né? Então, olha só, desses dois eu já fiquei com duas etiquetas, dois desenhos, que eu não vou usar agora, vou deixar aqui guardadinho. E as duas etiquetas aqui, ó, que é só pra utilizar. Aí, eu coloco junto, gente. Essa daqui é dessa pessoa e essa daqui é da pessoa que comprou os pretos. Agora, eu vou começar o próximo. Hoje é só produção mesmo, ó. Então, eu já fiz a basezinha. Essa cliente, ela pediu só um suplazinho desse modelo coral cru com uma bordinha rosa. Como tá tendo cupom de desconto lá em fretes acima de 10 reais, o mês passado e esse mês estão entrando... Não, é... Esse mês, vai. Tá entrando bastante pedido, assim, de poucas peças. Por quê? Porque tá valendo a pena comprar pra pegar o frete grátis. Então, antes era 39 reais que você tinha que comprar na loja pra poder ganhar o frete grátis. Agora, com essa de... É, do pedidinho de acima de 10 reais pra ter o frete grátis ou desconto, né? Muita gente tá aproveitando pra comprar uma, duas, três peças. E aí, eu já fiz a base aqui. Agora, eu vou fazer o biquinho rosa. Finalizei essa peça aqui, gente. É uma pecinha só, então. Bem rapidinho de fazer. Imprimi já a etiqueta também. Daí, eu já deixo aqui assim certinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou pôr até aqui assim, só pra não ficar mostrando os dados. Então, eu já tenho aqui três pedidos prontos. Pouquinha coisa, porque eu juntei esses aqui que eram de poucas peças pra poder mandar logo, sabe? Eu já tava com algumas coisinhas adiantadas. E assim, já facilita pro meu lado. Eu imprimi... Entraram dois pedidos de cartão de divulgação. Que é aquele cartãozinho pra você... Que eu sugeri, né? De vocês colocarem o porta-copa e saírem distribuindo. E olha só que legal que eu fiz. Muito legal. Eu mesma me elogiando, né? Eu mudei aqui o desenho. Aqui, eu imprimo a etiqueta de envio, né? E aí, eu vou mudando conforme, assim, o meu estado de espírito. Os desenhos que eu coloco aqui, né? E agora, eu tô numa... Numa fase meio desses nude, assim, sabe? Então, eu coloquei esses aqui. E olha que bonitinho. Eu peguei um desenho que tem lá mesmo no Canva. Coloquei aqui, ó. Nos cantinhos, eu tava imprimindo sempre esse papel aqui. Quer ver? Eu já tinha mostrado pra vocês. Mas, vou mostrar de novo só pra... Não perder aqui o... O fio da meada, vamos dizer. Ó. No cantinho da folha... Então, eu vou mostrar de longinho. Aqui fica a etiqueta, que é a da Shopee. Aqui é a declaração de conteúdo. E sempre sobra um pedaço aqui, ó. Aí, eu tava pondo esse papelzinho. Aí, depois, eu corto direitinho. E pretendo usar pro próprio cliente, né? Aí, sobrou um pouco mais... Sobrou aqui. Aí, eu dei uma enjoada desses aqui, né? Porque toda vez igual. Então, eu peguei esse... É uma pilha de livros e tem uma caneca em cima. Olha só. Tá vendo que bonitinho? Uma caneca com... Até aquele sachêzinho de chá. E eu fiz até um maior. Quer ver? Cadê? Aí, gente. Releva eu, doida, né? Procurando papel. E é esse aqui que tava de costas. Ó. Aí, aqui. Eu pus a florzinha e coloquei o desenho bem no meio do papelzinho, ó. E aí, gente. Eu tô imprimindo numa folha um pouquinho mais grossa. Que é a mesma folha do cartão. Então, aqui vai a etiqueta de envio. A declaração de conteúdo. E aqui, eu já coloco, ó. No caso, como eu coloquei aqui, ó. E aqui, eu deixei o mesmo que eu tava pondo antes. Mas aí, vai ficar uma folhinha mais durinha. Né? Pra poder enviar. Algumas pessoas estão interessadas em comprar. Então, eu tô vendo como que eu cadastro lá na Shopee. Pra dar certo de enviar, né? Porque tem que tá pesquisando a questão da embalagem. A questão do peso que eu posso pôr pra vocês. Pra ficar um frete baratinho, né? Como o frete é grátis. Acima de 10 reais. Eu pensei de colocar. Mas tem que... Tem que aprender a lidar. Pra você não colocar um pesinho a mais. Um centímetro a mais. E o frete ficar um absurdo. Então, olha que bonitinho. Tô gostando muito. E tô toda hora mudando as cores. Toda hora colorindo. Eu não fixo em uma determinada cor só. Sabe? Ah, eu vou fazer só assim agora. Não, eu faço do jeito que eu tô com vontade. E assim o meu serviço, ele se torna sempre prazeroso. Então, aqui tá as etiquetas das pessoas que pediram os cartõezinhos, sabe? Aí eu vou imprimir e volto com eles prontos pra mostrar pra vocês. Tcharam! Ó, gente. Tô fazendo... Esse papel aqui cortado, gente, é porque eu pego as folhas que deram errado, né? E escrevo alguma anotação lá atrás. Pra não desperdiçar folha e pra não precisar pegar uma outra folha pra fazer uma anotação aleatória com o nome da pessoa. Então, aqui tá os dados de quem é esse pedido. Separei aqui na minha gavetinha, ó. E aqui essa outra pessoa pediu. Além do cartãozinho de divulgação, ela pediu esse cartão. Seu pedido chegou. Essa pessoa pediu só o cartãozinho do seu pedido chegou, ó. Aí ela pediu... Acho que esse aqui pediu... É, pediu todo o lilás. Olha que legal. Tá escrito assim, ó. Eu desejo que esse produto lhe traga muita alegria. Saiba que o meu coração se encheu de gratidão ao receber a sua encomenda. Legal, né? Essa frase... Essas frases, assim, eu que vou inventando, gente. Porque são coisas que eu realmente sinto, coisas que eu realmente penso. E acho que vale a pena compartilhar, porque eu acho que a maioria pensa exatamente igual. Então, essa pessoa que também pediu, ó. Deixa eu ver uma coisa, peraí. Por assim, só pra não aparecer os dados que tá ali, ó. Ela pediu também. Seu pedido chegou e o dela é tudo rosa, olha só. É a mesma coisa daquele lá e o dela é todo rosa. Tem bastante coisinha aqui, né? Ó, tá vendo que eu tô cortando bonitinho, hein? Tentando sempre melhorar, né? Mas é como eu disse, gente. É tudo bem simples, mas é cheio de carinho, né? Então, eu já deixo aqui, ó. Depois eu vou embalando. Conforme eu vou... Deixa eu levantar vocês um pouco. Ó, vai ficando aqui no cantinho. Conforme eu vou embalando, aí eu vou tirando dali e guardando as gavetinhas. E assim vai. É um tal de gaveta pra lá, gaveta pra cá, gaveta pra lá, gaveta pra cá. Mas no final, o importante é que a gente encontre uma linha de organização que funcione direitinho pra gente. Eu tava mexendo nos papéis aqui que eu tenho, sabe? Essas coisas. E eu não sei quem me acompanha há bastante tempo se lembra, ó. Que eu imprimi isso aqui, que era pra mandar o chaveirinho, sabe? Um chaveiro pra você. Deixa eu ver. Eu tenho... Acho que eu tenho um chaveirinho aqui que eu deixei. Que a ideia era mostrar aqui. Ah, tá. Ó. Esse chaveirinho aqui. Daí a minha ideia era aproveitar o papel e tal. Eu acabei nem fazendo, né, gente? Nem fazendo muito chaveiro. Todas essas coisas. São planos que... Sabe que eu tô até com um caderno pra anotar os planos. Porque, que nem aqui, ó. Eu encontrei esse daqui. Às vezes eu nem sei, gente, qual era a minha ideia na época que eu imprimi e tal. E é legal. Só que, assim, tem que ser um caderno... Não pode ser um caderno de rascunho esses planos. Tem que ser um caderno onde você escreva de forma organizada. Pra que quando você for ler depois de um tempo, você lembre do que se trata. Porque, gente, eu tenho uns cadernos aqui, umas folhas que eu marco algumas coisas. E depois eu não consigo formular aquilo lá pra entender o que que era. A ideia era boa, mas, né, não tá dando certo porque eu não lembro direito o que que eu tava pensando. Então, por enquanto, eu vou deixar assim com fundo verde, com fundo de azul, fundo rosa. Aí depois, se eu achar necessário, eu corto só o quadradinho mesmo. E aproveito da melhor forma que que eu achar. Eu sempre falo isso, gente. Não se apega numa ideia. Não se... Não se martiriza por causa de uma coisa só. Se adapta. Vai mudando. Vai vendo qual que é a forma... A melhor forma pra você. Dentro da sua realidade. Porque a realidade de cada um é completamente diferente. E a gente não pode ficar se cobrando demais porque não tá conseguindo fazer as coisas iguais aos outros. Ou mesmo não tá conseguindo. Às vezes você não tá conseguindo fazer o que você mesmo planejou. É o seu próprio plano e você não consegue. Mas é assim mesmo. Faz parte. A vida é toda uma... É um planejamento que a gente, às vezes, não consegue colocar em prática, não é mesmo? Tô cortando aqui só pra não guardar inteiro. Daí eu já deixo aqui em cima, ó. Na minha prateleirinha pequenininha. Pra... Pra ficar à vista. Porque se eu guardar de novo eu não vou usar mais. Tô cortando assim mais ou menos. Mas depois se ficar tortinho eu ajeito com a guilhotina, tá? Acho que eu vou acabar cortando esse colorido em volta. E usando de outra forma. Mas eu vou deixar aqui. E conforme forem surgindo oportunidades e ideias. Eu vou colocando em prática. Acho que eu tenho mais umas quatro folhas dessa aqui, gente. Pra cortar. Mas não vou cortar agora não. Só queria mostrar pra vocês. E assim, dá ênfase nessa história de aproveitar o que você tem. Nem tudo que eu tenho você vai ter. E nem tudo que você tem eu vou ter. E a gente assim vai se achando. Deixando tudo no lugar mais fácil que puder. Pra poder aproveitar da melhor forma possível. Eu vou embalar esses pedidos aqui. Eu tenho que fazer... Na verdade eu até comecei. Vou mostrar pra vocês. Ela pediu quatro peças dessa daqui, gente. Num rosa bem clarinho. Aí eu fiz a primeira. Ainda vou fazer as próximas. Mas aí eu vou mostrar em outro vídeo. Porque a memória do celular tá acabando. Então eu quero enviar esse daqui. Pra poder já mostrar pra vocês. Embalando e conversando. Durante a embalagem. Que acho que eu consigo focar melhor nos assuntos que eu trago, né? Gente, curte o vídeo. Se inscreve no canal. E gente, eu sei que a minha voz tá um pouco cansada. E é porque eu tô cansada mesmo. Tô trabalhando bastante. Mas tô tentando aí fixar uma rotina melhor. Pra facilitar mais o meu dia a dia. E é isso. A vida da gente é trabalhar mesmo. Tem que trabalhar o máximo que você conseguir. Sempre visando aí a sua saúde. Cuidando de você mesma. Mas com um objetivo. Tenha um objetivo em mente. E daí a gente trabalha, trabalha, trabalha. Pra conquistar. Porque só você é responsável aí pelas suas conquistas. Bom crochê. Tchau. A CIDADE NO BRASIL